fala pessoal a minha intenção aqui é só compartilhar alguns algumas análises gráficas que eu faço aqui e eu tô fazendo o vídeo mais como uma forma educativa para mim do que como para qualquer outra coisa então eu vou dar a minha visão do que eu vejo aí do dos gráficos semanais aí de alguns papéis que eu analiso então Ibovespa para mim tá numa zona de acumulação aqui que já algumas semanas aí aguardando aí com certeza a reforma da Previdência e é fixe não corrige deu uma acumulada aqui também acho que por conta da reforma da Previdência de repente alguma decisão que vem aí do do cupom pode ser que que altere esse cenário aqui mas é fixe continua subindo forte o índice mais ou menos dentro do 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 quase a mesma coisa do que o do que o Ibovespa o dei também dentro de uma congestão grande aí também acredito que cenário político e se perdeu o fundo aqui vai para um patamar mas vamos ver que que o que que nosso a nossa economia aguarda perder esse fundão aqui pode ser que vamos ver tem uma conversa que o Banco Central pode reduzir mais um pontinho um ponto percentual aí né no próximo não no próximo cupom né acho que que eu tô falando o dólar também dentro de uma congestão longa né ó alguns zigue-zague as médias emboladas aqui ele ameaçou dar um sei lá um 9.2 alguma coisa assim aqui mas não veio tá testando a em mim 200 então o dólar tá no ponto aí 3 922 e para ele cruzar os quatro reais aí não falta muito e ficaria no patamar bem elevado dólar então tá brigando vamos ver se com a reforma da andar da reforma da previdência esse dólar não cede um pouco petro eu vejo a petro dentro de um não sei qual que é essa essa forma mas dentro de um triângulo ascendente aí sei lá como que a gente pode chamar e pra mim aqui um 9.1 aqui pode até ser um bom trade pelo menos para testar essa parte de cima aqui que é juntamente com com esses topos aqui ó uma bela de uma resistência então daria uma entradinha aí o topzinho aqui embaixo desse fundo aqui e deixaria arder o trapar o trapar deu essa entrada na venda aqui ó segue isso aqui deve ter sido o desdobramento de ações o bbdc também deve ter tido desdobramento acabei não acompanhando tá embolado aqui também mercado bem congestionado aí nos últimos dias o banco inter eu peguei ele aqui ele fez essa essa bandeirinha rompeu e eu deixei ele aqui que é exatamente a projeção do desse triângulo para cima daí o bacia acho que liberou investimento estrangeiro no bb e ele deu outra puxada lá para cima é papel novo né não tem muita referência de três nossa bolsa eu achei que ele fosse dar um 9.1 na venda que ele chegou a ativar mas na realidade se a gente for levar friamente e a gente levar em consideração aqui seria uma entrada aqui né porque ele foi corrigir o tal deixou um candle aqui daqui para cima só que tá bem embolado também é legal quando ele tá na perna dinha o b3 nada banco do brasil também feio o santander pra mim ele ia tipo um 9.1 aqui ele até ativou não chegou dar o stop ainda mas ficou bem feio agora também o itaúsa 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 já trabalhando aí abaixo das e abaixo das médias e é não sei me dá impressão do um ombro cabeça ombro aqui linha de pescoço aqui não tá tão bonita forma assim mas ficaria esperto aqui ó teria um belo espaço de queda aqui na itaúsa a bcb e também o papelzinho meio roscado e nem vai nem volta e tudo bem perdendo em mim 200 também feio e tube o pão de açúcar o porto seguro embolado também vejo nada ó bb se é aqui ó o ombro cabeça ombro não tá tão bonito assim mas e ficaria esperto se perdesse essa em mim 200 aqui e se é ó e essa é uma ação bem esquisita e é venda atrás de venda nesse papel e perdeu um suporte aí entrou um volume na compra hoje mas ó perdeu um suporte perdendo né vamos ver ver se confirma esse movimento aí mas é um patamar de preço que o papel não visita desde e sei lá 2012 a chula e a chula deu uma entradinha aqui ó e chegou a andar 6 7 por cento e segue aí ainda chula pode ser que vem a testar o e esse topinho aqui na região dos 33 e pouquinho e rbr não para de subir essa tranqueira banrisul banrisul tinha deixado marcado talvez um 9.1 de venda aqui ele ativou esse e esse 9.1 de venda e deixar de ggbr papel feio não sei parece tá perdendo essa lta mas tá bem esquisito esse o setor de aço em si igual também mesma coisa e embolado de repente perder esse suporte aqui pode ser que ande alguma coisa mas por enquanto também nada csn a tava com uma entradinha armada aqui ó que é o candle da semana passada se fechar nesse esqueminha eu trago a entrada para cá mas como é é semanal é semanal então tem que ser só no fechamento da semana então tá armado aqui deixa aí vale vale feia brap segue a vale também nada BRDT também bem esquisito use minas outro papel estranho outro papel estranho as minas tem essa zona aqui de de resistência aqui também tem uma tem uma resistência ela ameaçou romper pra cima essa TBzinha meia boca aqui mas também setor de aço meio esquisito Braskem Braskem tá brigando em cima dessa LTA meio antiga aí ó já tem um, dois, três testes vamos ver se confirma mas ó isso aqui já não não me agradaria muito pela análise técnica não Ambev outro papel esquisito também na bolsa uma empresa sólida tal mas bem estranha dentro desse desse congestionamento aqui ó pão de açúcar ficou meio emboladinho aqui bem brigado o papel então não gosto muito de papel assim não ó a hipermarcas vendinha bonita emiglu embolou emiglu também lame papel apanho feio tem esse suportezinho aqui se perder esse suportezinho aqui é tragédia mas esticou bem já ó tá bem longe então pode ser que venha um repiquezinho aí essa aqui também ó tinha deixado aqui ó pra ativar o 9.1 de venda ó e vem embora também Natura 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 pra mim tinha ativado um PCzinho de compra que não andou entrou um puta de um volumaço aqui ó não andou estácio feia cróton feia feia também eu pra mim a linha da uma pivô de alta aqui ó deixa eu deixar ela até marcado mas na realidade também não não andou aqui pra mim ela deixou um topo duplo bem próximo das médias aqui ó esse topinho tá até abaixo desse aqui ó ficaria esperto perdendo uns 15% de alva ela poderia vir buscar aqui embaixo eita porra BRF ó foi embora com volume ó então volume forte semana passada azul ó azul ativou o 9.1 então tem o que fazer gol também mesma coisa volume fraco Carrefour Carrefour rompendo uma congestão aqui ó confirmar esse rompimento aqui acho que fica legal divulga o balanço aí balançou sai um balanço bacana do Carrefour BRMalls BRMalls eu vejo uma vendinha aqui ó mas aqui esse quendo é dessa semana né então se fosse considerar seria perdendo esse a 200 aqui deixa eu ver se fechar aqui ó assim dá uma vendinha na BRMalls lojas Renner nada Grandene ó deixa eu atirar um setinho aqui ativou o 9.1 de venda chutaria aqui embaixo Camil ômega só ômega absurdo ó lá rompeu foi embora Light esquisita CMIG CMIG acho que só se rompeu aqui em cima pra ficar interessante nada CESP também nada nada Elet ó Elet eu tinha marcado o 9.1 aqui de venda mas deixou até um PC aqui com entrada de compra então pode ser até que stop esse 9.1 de venda Copel nada Gafisa Gafisa perdeu um puta de um suporte ó mínimas históricas então esse é um papel que deu um calote aí na galera KLB nada nada CCRO vendinha na CCRO tá rolando EcoR praticamente a mesma coisa brigando aí só que tem essa MM200 SUSB SHIN MISMIR RENT ó localiza já dava uma entradinha na compra aqui mas chegou da mesma entrada aqui estopou agora deu entrada de repente pode ser aqui que ande mais um pouquinho rumo nada CSNA ameaçando romper essa essa congestão da COSAM top histórico é isso romper no top histórico a COSAM TUPI nada qualicorp nada QGEP ó QGEP armou PC meio esquisito aqui ó tava armado aqui deveria ter trazido aqui mas esse fim de semana não olhei e daria a entrada aqui e daria a entrada aqui nada Embraer WEG aquele dia dos fundamentalistas mas nada pelo menos análise técnica home 3 deu uma entradinha aqui um PCzinho PCzinho meio brigado né legal quando vem direto na MM21 mas veio meio brigado mas tá aí PCzinho não entrou volume também então se romper lá em cima Kepler EVEN construtora não tecniza nada nizetec nada já da RSF também nada tende nada então eu tenho uma que eu chamo dos micos vamos ver se tem alguma coisa que presta amar sei lá que essa loja Marisa achou na vida aí aqui ó respeito do SLT a romper o MM200 entrou um volume absurdo aqui saindo embora deixa aí ATOM nada PBRK nada ó topinho duplo ativou um topinho duplo junto com um 9.1 aqui DMMO nada horrível lenha eterno de lenha GRENDEN eu já tinha a passada GRENDEN ó outra venda IDVL nada IGBR piorou nada 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 O OPS ó aqui tinha dado ó 9.2 aqui ó aqui assim ó agora não vale né depois que passa é fácil mas ó deixou um topo duplo aqui ó e um aqui voltou outro aqui nada 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 o IBR também nada 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 pomo nada 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 essa rendiu aqui e fosse que a lógica do setup ó tá dando ativou uma entradinha aqui que a lógica é o seguinte deu a pernada corrigiu para dar outra pernada então esse é o pensamento então aqui seria outra entrada não lenha lenha nada 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 também esse aqui deve agrupamento nada book esse aqui eu já tinha falado que tinha dado a vendinha aqui beleza eu só olho o gráfico semanal que é pra não ficar confundindo com análise diária e análise semanal e já era minha análise é curta e grossa e rápida beleza se alguém gostar aí tá aí à disposição